Olá, meus queridos, bom dia. Estamos de volta e vamos hoje fazer uma correção da atividade de vocês referentes à ditadura militar. Peço que os senhores deem um pause agora, peguem o livro, peguem o caderno, peguem o lápis para corrigir, acrescentar, enfim, algumas informações e revisar o conteúdo para fixar de uma forma melhor. Então, primeira questão, sobre a política econômica de Castelo Branco, é correto dizer que, só acrescentar aqui as nossas ponteiras aqui, pronto. O Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, é correto dizer que ele fez o que? Ele cortou os gastos públicos, diminuiu a inflação e sacrificou os salários. Óbvio que ele fez o que? Ele comprimiu os salários dos trabalhadores. Segunda questão, quem promoveu essa manifestação? Essa manifestação é o passeato dos Semil, e essa manifestação foi promovida por estudantes, artistas, e qual foi o motivo imediato? O motivo imediato foi a morte do estudante Edson Luiz, uma manifestação. E o que os manifestantes exigiam? Exigiam um tratamento que não fosse tão truculento, com que eles eram tratados, e o fim da ditadura, obviamente. Segunda, essa charge publicada em junho de 69, no Corro da Manhã, observa com atenção. Não, só fazer um esforço aqui para ler. Interrompemos a programação para um aviso da Secretaria de Segurança. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. Então, o que o artista quer dizer? Um diálogo. Esse diálogo aqui é o confronto entre estudantes e militares. O que o artista quis ironizar é a forma com que os militares tratavam todas as manifestações, qualquer manifestação, qualquer pensamento contrário, qualquer ato, por eles considerados subversivos. Quarta questão, observe a tabela com atenção. Então, fizeram análise da tabela, com certeza. Então, de acordo com a tabela e seus conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar que o milagre econômico foi uma combinação de, marcamos o ponto 1, que é o correto, o crescimento da economia em cerca de 11% ao ano, com a inflação relativamente baixa e um aumento considerável do comércio exterior. E tem B, a maioria dos historiadores concordam que o milagre econômico ocorreu por dois fatores, internos e externos. Que fatores são esses? Bom, meus queridos, os fatores internos eram os incentivos fiscais, considerados incentivos fiscais. E o externo era o momento de crescimento dos países que tinham relações comerciais com o Brasil. Então, o momento era realmente favorável. Tem C, qual foi o setor da indústria que mais cresceu durante o chamado milagre econômico? Não é o setor de consumo de bens duráveis. E tem quinta questão, o boicote ao militarismo propôs o deputado federal Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, em 2 de dezembro de 1968, conclamando o povo a reagir contra a ditadura. O clima vinha tenso desde o ano anterior. Com forte repressão ao movimento estudantil, a primeira greve operária ao regime militar, o discurso do deputado foi de a gota d'água. A resposta veio no dia 13 de dezembro, com a promulgação do ato institucional AI-5. Considerando o contexto histórico do político descrito anteriormente, o AI-5 significou o quê? A restauração democrática, definitivamente não. O AI-5 é a consolidação da ditadura. Fortalecimento do regime parlamentarista, não era parlamentarista. Enfraquecimento do poder central. Fortalecimento do poder central, no caso. A despeito da constituição vigente, os direitos civis do país a partir. Isso mesmo, né? Fechou o congresso, começou a fazer leis, interferir nos estados e municípios, suspender a bias corpus, suspender, caçar mandatos políticos. Isso aí o AI-5 permitia, né? Tem a responsabilidade jurídica dos deputados por pronunciamento de partidos de 68 também, né? Sexta questão. Monte uma ficha sobre o regime militar conforme o modelo a seguir. O tempo de duração do regime militar foi de 1964 até 1985. Os presidentes. Nós temos o presidente no início, Castelo Branco. Depois nós temos Costa e Silva. Depois nós temos Mets. Depois Geisel e Figueiredo por último. Ato institucional. Ah, não. Presidentes castelistas. Os presidentes castelistas. O Castelo Branco, o Geisel e o Figueiredo. De linha dura, Costa e Silva e Metsi. São os considerados. O ato institucional que marca o fechamento político e suas características. É o AI-5, né? O AI-5 que fecha o congresso, que permite fazer leis. Mas, intervém tanto no município como no estado. Suspende habeas corpus, caça-mandatos, enfim. Movimentos que lutaram contra o regime militar. Operário, católico, estudantil. Resposta da abertura do general Geisel. Abertura lenta, gradual e segura. A forma com que ele acreditava que aconteceria essa transição da ditadura para a democracia. Então, essa é uma música que é bem conhecida. E é uma música que é considerada o hino da anistia. Observe a letra. O bebido e equilibrista, música de Alde Blanc. E João Bosco, que se tornou um grande sucesso na voz de Elisa Regina. Grande intérprete brasileira. Muito fã. A professora de vocês é muito fã da Elisa. Uma personalidade, uma voz incrível. Caí à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos. A lua tacou a dona do bordel. Pedia cada estrela fria um brilho de aluguel. E as nuvens, lá no mataborrão do céu. Chupavam manchas torturadas. Que sufoco, louco. O bêbado com chapéu coco. Fazia irreverências mil para a noite do Brasil. Meu Brasil. Que sonha com a volta do irmão do Enfio. No caso do irmão do Enfio, é o Herbert de Souza. Com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil. Choram marias e clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim por gente não há de ser inutilmente. A esperança. Dança na corda bamba da sombrinha. E cada passo dessa linha pode se machucar. Azar. A esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Letra incrível. Espero que vocês, se nós estivéssemos nas aulas regulares, com certeza ia trazer essa música. Com análise um pouco mais complexa e também com áudio. Para a gente sentir um pouco aí da voz dele, da Elisa Regina. O que ela representa. A emoção também que ela traz para a gente. Tem a Audi Blanc, de João Bosco. Na letra da música. Sonha com a volta de tanta gente que partiu. Então, essa gente que partiu está falando do exílio. De muitas pessoas que não estiveram no Brasil. São pessoas consideradas subversivas por seus posicionamentos políticos. Como a gente vai falar, falando de exílio. A gente lembra de alguns muito conhecidos como Gilberto Gil, Caetano Veloso. B. Analisa criticamente a música acima, relacionada à luta pela anistia. Quando ele fala do Carlito, que é essa pessoa que era perseguida. Como muitas pessoas também sofriam perseguição aqui no Brasil. Então, a linha, a corda-bamba, essa oscilação. De alguns momentos se dava, se via esperança. Em outros momentos a atitude do governo, da ditadura militar, que tirava a esperança das pessoas. Enfim, de uma forma geral. Nessa música de Blanc e João Bosco. A volta do irmão do Enfio. O Herbert de Souza, irmão do Enfio. Porque ele foi exilado. Foi exilado por posturas políticas. Como eu falei. Toda pessoa considerada subversiva. Pessoas que mostravam a sua opinião. Pessoas que contestavam. Pessoas que, enfim, tinham um pensamento crítico exposto. Sofriam sérias consequências por isso. Então, de uma forma bem geral. Fazendo análise dessa música aqui para vocês. Espero que vocês tenham... Se vocês tiverem também observado. Faltou uma página. Só que essa página foi sobre a ditadura na América Latina. Então, como a gente ainda não trabalhou na ditadura na América Latina. Então, eu tirei. Mas, nas próximas aulas, a gente vai fazer uma análise... Aliás, vamos trabalhar a ditadura na América Latina. E eu vou trazer para vocês a resolução. Tá certo? Então, fiquem bem. Estejam bem. Até o nosso próximo encontro.